Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado do primeiro trimestre do Iguatemi, tá? Com um pouco de atraso aí, mas a operação vinha novamente com o andamento muito parecido com o que a gente tinha comentado no quarto trimestre de 2020, o primeiro trimestre de 2021 meio pressionado pelo recrudescimento da pandemia e restrição de operações e por aí vai, tá? Para quem não conhece a operação ali de gestão de propriedades, mais fortemente ali, né? Primariamente shopping de alta renda, tá? Então eu acho, eu vejo como um negócio meio de nicho, então eu acho bem interessante, diferente de outras operações ali desse setor, tá? Como esperado, como dito, né? O trimestre no delta pressionado, o início das restrições das operações, como comentado no quarto trimestre de 2020, acabou afetando negativamente a operação, é visível aí no mapa das operações, tá? Especialmente ali quando a gente pega na parte de março para abril, justamente aquele momento de delta lockdown, né? De restrição de operações, a gente vê uma volta à normalidade a partir de abril, tá? Isso pode ainda ter algum tipo de reflexo, mas à medida que a gente vai vendo vacinação e controle da pandemia, a gente deve ver isso daí cada vez mais normalizado, tá? A queda mais brusca na capacidade de utilização é outro ponto, né? E a queda no comparativo das vendas, tá? Todos os efeitos pontuais e bem menos agressivos do que no ano passado, se a gente olhar ali, tá? Então é algo aí que a gente estava esperando, que é negativo por operação, mas que não é propriamente o fim do mundo, tá? Mais do que esperado, comentado e acompanhado. Então a operação continua recobrando paulatinamente a normalidade, a gente vai ver isso no due diligence, tá? Ainda dependente do arrefecimento da pandemia, então ainda muito afetada por uma continuidade dessa pandemia aí, justamente a possibilidade de uma terceira onda, o atraso na vacinação e por aí vai. Com as iniciativas que eles têm feito, a gente vê aí um longo prazo muito validado e bem positivo, tá? Isso inclui o Atemi 365, que a gente tem comentado inúmeras vezes, que é justamente a iniciativa digital da operação, que tem não só viabilizado venda, agora presente em todo o Brasil, mas viabilizado venda online, mas também aproximado eles de outros grupos que não fazem parte ainda das lojas presentes no Atemi e que têm uma possibilidade de começar a fazer negócios em conjunto, então é muito positivo, além de vender pela plataforma, os projetos de propósito múltiplo, a gente fala ali de mix de residencial, comercial e operação de shopping, a gente tem a torre e galeria que a gente tem comentado há alguns trimestres, não vou ficar botando aqui todo o trimestre, porque eu não vejo porquê a gente acompanhar paulatinamente a evolução daquela operação especificamente, e ontem divulgada o grande fator aí que afetou negativamente o preço hoje, que eu não vejo como lógico e racional, mas, novamente, pouco importa a sua oscilação do curto prazo, mas a divulgação da reestruturação da operação, está visando ali viabilizar uma expansão mais agressiva, sem a perda de controle do grupo Gereissite, eu provavelmente não vejo como problemático, o processo aí vai se dar por criação de units, cada unit com uma ação ordinária e duas preferenciais a princípio, a concentração do poder do voto, do voto de mando ali, fica nos controladores, que é justamente o incentivo aqui da coisa, eu consigo captar sem ter que ceder tanto controle, na tela aí para o pause justamente o como deve ficar a estrutura, eu não vejo como problemático, como falado, eu acho que a gestão da operação, por ser uma operação de nicho ali, lidar com alta renda, com marcas de luxo, é algo que não é trivial, eu prefiro justamente a capacidade de crescimento, com travamento desse controle na gestão atual, eu prefiro mesmo, acho ótimo que eles tenham feito um movimento nessa direção, onde você não cede controle, ele tem capacidade de captar financeiramente, oferecendo justamente um ganho maior financeiro, versus a possibilidade ali de ter voto na operação, eu acho mais interessante para operações que exigem uma capacidade de gestão mais específica, mais especializada, eu prefiro esse tipo de operação, não é a primeira vez que eu comento isso, na G2D eu comentei a mesma coisa, e aí com essa operação, com essa reestruturação, a gente abre espaço para captação, e evolução mais agressiva da operação, o processo a ser dotado, como vocês estão vendo aí há algum tempo, já está na tela, justamente para o pause, para quem quiser avaliar mais a fundo, a operação toda foi colocada, através de uma grande apresentação, no site de RI da companhia, então para quem quiser ir a fundo, paulatinamente, como se enquadra no novo mercado, e por aí vai, tem lá, eu não vejo por que ficar estendendo, esse ponto mais à frente, eu vejo em geral como positivo, e como uma questão estrutural ali, que não afeta propriamente, negativamente, a gente, médio e longo prazo, só abre portas aí, para um crescimento mais agressivo, tá, isso esclarecido, a gente parte aí, para um due diligence rápido, tá, então como a gente pode perceber, a gente continua vendo, operacional, pressionado, já era esperado, dado justamente o recrudescimento, da pandemia, especialmente ali no same store sales, tá, e no same area sales, justamente as vendas ali sendo mais afetadas, o rent, o aluguel, é determinado mais a médio e longo prazo, então a gente vê menos afetado, por esse efeito pontual, momentâneo, que a gente está vivendo agora, então, mais do que natural, mas de qualquer forma ainda, pressionado a operação, aí na diplência, um delta mais alta, por cobrança mais agressiva, tá, comentado algumas vezes antes, a estratégia é acertada, na minha visão, pela operação, tá, eles não estão ali do tipo, olha, a gente ajuda, colabora, enquanto está uma situação difícil, mas uma vez voltando à normalidade, paulatinamente, não tem por que ficar estendendo isso, e aí tem todo aquele choro do logista, a taxa de ocupação deve ser recuperada, deve ser recuperada, desculpa, consideravelmente rápido, com a normalização, vacinação e volta à normalidade, tá, a gente passa daí para os números, operação financeira, operação sem linearização, como sempre, né, sempre levando toda a porrada de uma vez só, a receita líquida deu uma queda, de 1,5%, aproximadamente, year-on-year, tá, isso ainda, novamente ali, pela questão de março e recrudescimento da pandemia, o EBITDA, uma queda de 25,96%, vale observar, né, que eu retiro os não recorrentes, tá, de outras receitas operacionais, tá, deixo o desenvolvimento imobiliário, porque a partir do business, nesse momento aí, a gente não tem propriamente esses números, a margem vai a 55,2% versus 67,5%, não chega a ser negativo, mas é uma queda considerável, o FFO tem um crescimento de 19%, aproximadamente, com a margem indo de 33,45%, em parte, por causa da queda da receita líquida, em parte, por causa do aumento do FFO, tá, versus uma margem, nesse período agora, de 43,97%, o lucro líquido, com um crescimento aí, mais agressivo, de 63,6%, aproximadamente, a margem vai de 9,85%, para 17,8%, e sim, grande parte, auxiliado pelo resultado financeiro, e o custo reduzido ali, de imposto de renda e contribuição social, tá, a alavancagem continua estável, a gente vê ela travada ali, em 3,26 vezes, tá, muito próximo do que a gente tinha no período anterior, grande parte, desse aumento da alavancagem, por causa da queda do EBITDA, no período aí do Covid, acaba fazendo uma dívida líquida sobre EBITDA ali, com uma base consideravelmente menor, o que aumenta o número, tá, perde, a questão ali da, o problema com a alavancagem, perde grande parte do peso, e isso devido à reestruturação, tá, que abre espaço para captação mais agressiva, então não é como se a gente não conseguisse levantar capital, se fosse o caso da necessidade, tá, as disponibilidades cobrem, é, quase tudo até o final de 2023, tá, é o custo médio da dívida, com um leve aumento novamente, é, esperado, com o aumento da Selic, paulatino, e eles estando, é, muito vinculados ali ao CDI, mas não, nada que preocupe, tá, a minha posição está aqui do lado, eu tenho o posicionamento melhor para alguns clientes, dado a oscilação que a gente teve no, naquele período ali de Covid, abriu espaço justamente para a entrada para clientes, num preço melhor, eu acho que a reestruturação aí abre um grande espaço para a expansão mais agressiva do ativo, e justamente a gente vê, é, uma operação, é, crescer de forma mais, é, é, intensa, tá, o longo prazo acho que está bem alinhado com os drivers de crescimento, especialmente o ATMI 365, tá, eu gosto da operação para a composição do portfólio, acho que é uma diversificação interessante, a única no setor que eu vejo como interessante justamente por estar vinculada àquele nicho ali do alta renda, que eu acho que transforma, torna a operação interessante e, e diferencia ela de outras operações do shopping center de uma forma consideravelmente positiva, tá, então não tenho interesse em outros shopping centers, mas nesse daqui eu acho que é uma operação bem interessante, dúvida, eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um belo detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até a próxima análise.